Olá amigos do canal Ações e Moedas, vocês querem informação? Então vamos a elas! Hoje então aqui vamos abordar também aqui a Shiba Inu, que também está em nossa carteira e estamos aqui monitorando ela diariamente para não perdê-la de vista. Então o que temos aqui de interessante para hoje é sobre a sua listagem e outros fatos também relevantes que queremos expor para todos vocês também. E desde já lembramos que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro como ações, criptomoedas e sim abordamos a educação financeira. E se você ainda não é inscrito em nosso canal e busca por informação relevante, inscreva-se e também recomende compartilhe esse canal com um amigo para que possa sempre estar bem informado para suas tomadas de decisões. Vamos então aqui estar abrindo o CoinMarketCape. Vamos estar aqui buscando pela Shiba Inu, vamos também estar dando uma olhadinha junto aqui a temperatura do mercado. Hoje pela manhã, na abertura aqui, estávamos observando aqui o Bitcoin com 0.09% de queda. Agora então já acelerou essa queda, está na casa aí de 4,28% de queda, Ethereum e as demais aqui também já estão querendo fazer parte dessa queda. Então vamos também aqui já para a Shiba. Observaremos aqui então o seu ranqueamento, ainda se mantendo aqui na 13ª posição. aqui também perder de vistas aqui o 0.3597, aqui também 3.11% de queda no momento aqui 13 horas e 20 minutos, né? São aqui dia 9 de dezembro. Então vamos aqui também observar o gráfico, aqui também da CoinMarketCap. Aqui também só duas tentativas aqui de uma melhora também, hoje na parte da manhã às 9h49. Junto ao fluxo aqui também da movimentação das corretoras. aqui também a movimentação aqui mais interessante junto à Binance. As demais aqui trabalhando no fluxo normal. Vamos aqui também estar abrindo o Trading View, para que a gente possa estar aqui compartilhando também com os amigos. Então aqui estamos observando essa sua, digamos assim, lateralização aqui já de 1, 2, 3, 4, 5 dias, tentando aqui se suportar aqui nessa faixa de preço do 3.594. Observando de uma maneira mais ampla, mais macro. Para nós, ela está aqui fora do timing. Por que fora do timing? Você observa essa manchete aqui também, bem interessante. SHIB diminuiu mais de 12% em 7 dias, apesar da listagem de EBIT STAMP. Já foi listada em outras demais corretoras agora recentemente. Então são todos os gatilhos que iam estar elevando o valor da nossa moeda, correto? Agora, então, com essa mudança do mercado, que está tendo junto também ao Bitcoin. Vamos ver como ele está aqui novamente o Bitcoin. Olha lá. Hoje na parte da manhã, ele estava na briga 4.970. Agora já está trabalhando 48.403. Então, essa locomotiva aqui, está influenciando o mercado todo. Fazendo então com que a Shiba esteja aí, não conseguindo performar bem como estávamos esperando, né? Então, o que podemos estar fazendo aqui no momento, é aguardar a abertura aí do próximo candle. Esperamos aí que o Bitcoin dê uma arrefecida, consiga aí estar melhorando essa sua cotação, para que possa trazer essas memes junto. Porque dia 9 de dezembro, observando, claro que evidências passadas não vão estar mostrando aqui que novamente vão acontecer no futuro, correto? Mas, sempre no final de ano, tem um rali aqui das cripto, rali das ações, entre outras. Então, essa fase já está quase na hora de estar acontecendo. Tem muitas pessoas falando aí sobre o inverno, cripto, entre outras formas, e que o mercado está aí fazendo a sua correção. Estamos observando. Vamos fazer um vídeo específico também sobre o Bitcoin. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, participe, tenha informações relevantes para você estar observando se você está em uma das moedas citadas, se você ainda não está em uma moeda que você queira estar entrando, se embase melhor com a informação para estar tomando assim a sua melhor atitude. E também, toda noite, estamos fazendo o giro nas criptos. São cinco criptomoedas que observamos no dia. Vocês podem estar colocando também lá nos comentários a que você está querendo que comente à noite para você ter um apanhado de notícias para se informar ainda melhor. E voltando à Shiba, vamos estar aqui acompanhando ela. Esse próximo candle que vai estar abrindo hoje, já também, às 21 horas, vai ser um candle bem interessante, pelo que estamos observando aqui. Então, fiquem atentos. Vamos observar também aqui o gráfico semanal da nossa Shiba. Aconteceu a perda desse candle de força, onde aqui também ele já veio tocar aqui, 8.850. e a força vendedora trouxe ele aqui para a casa de 6.696. Depois começou a briga e aqui os vendedores conseguiram estar ganhando. E veio forçar a perda desse candle, que não é muito interessante. E agora também, porque estamos observando um gráfico semanal. E aqui agora também, já veio fazer um reteste aqui, mas os compradores brigaram nessa parte. Então, como observamos aqui, o próximo candle, aqui também, semanal, já é um candle que pode estar favorecendo a uma melhora desse preço da Shiba. Então, acompanhe os próximos vídeos, que estaremos aí elaborando sempre informação para você estar mais focado em sua cripto. Obrigado por enquanto, até mais tarde.